e tá beleza vamos lá pessoal bom dia tudo bem a gente tá retornando a nossa atividade agora em vídeo-aulas a gente tá fazendo o dia de ação a gente tá eu tô até tendo um apoio aqui da nossa amiga a Nilson de matemática beleza tá tá filmando a gente aqui tá um abração um abraço a todos vocês quero dizer que a gente se funem isso aí se Deus quiser daqui a pouco a gente vai superar todo mundo vai superar e sim a gente vai retornar as nossas atividades enquanto isso vamos dar uma continuidade aqui no nosso assunto no capítulo 9 a aula de hoje a história tá pega aí é no livro da página 52 e 53 no livro de data de vocês tá legal então a gente tá falando lá no capítulo 3 o que o assunto período entre guerras o que foi o período entre guerras simples um período que ficou intercalou o período da primeira guerra mundial e depois da segunda guerra mundial a gente viu nas aulas passadas e esse período aí foi extremamente difícil na parte econômica e social também tá legal principalmente para aqueles países da Europa que a grande parte da Europa se encaixou nesse conflito da primeira guerra mundial e os países vencedores aliados intensificaram a culpa na Alemanha e ela foi extremamente penalizada para os países vencedores e que isso depois contribuiu para a implosão e a implosão da cicla da guerra mundial mas agora fixar aqui olha só então um dos pontos que eu que a gente tá falando aqui é o seguinte a Alemanha foi a primeira sentir seus efeitos os americanos cortaram os empréstimos exigir a devolução de 2,38 milhões de dólares que haviam emprestado a gente tem que entender o seguinte que após o final do da primeira guerra mundial os Estados Unidos se a economia alavancou porque eles começaram a ceder empréstimos e um dos principais empréstimos que foi cedido foi para a Alemanha que saiu extremamente arrasada durante a primeira guerra mundial e nesse contexto aí do período entre guerras houve a queda ou quebra da bolsa em Nova York e que foi isso aí o estado americano estava produzindo demais e exportando vários produtos e com o passar dos anos esses estados que se moviam em guerra começaram a recuperar a sua parte da indústria e houve uma estagnação e a quebra da bolsa de Nova York ou seja os estados americanos produziram demais chegou certo momento eles não conseguiam mais exportar ou viu aquele processo da bolsa de Nova York com a queda da bolsa de Nova York várias pessoas faliam e houve um colapso né um colapso desculpa na economia americana envolveu todo mundo chegou até nosso país aqui a gente vai ver depois então olha só o que aconteceu com essa quebra da bolsa de Nova York com esse colapso econômico que aconteceu no mundo todo nesse período aí os americanos chegaram lá com os alemães e falaram o seguinte olha galera eu emprestei mas eu estou cobrando de volta eu não quero nem os juros eu quero todo o valor do empréstimo que seja aí arruinou consideravelmente a economia da Alemanha beleza aqui no Brasil as exportações e importações diminuíram consideravelmente ou seja quando existe um colapso mundial que você estava falando tudo aquilo que tu exporta e importa desculpa para ou seja nós sofremos em dificuldades muito grandes nesse período aqui e um dos principais produtos que foi afetado que era nosso principal produto era o café nós exportávamos milhares de toneladas principalmente nos Estados Unidos e para Europa e o café sofreu consideravelmente ou seja o principal produto brasileiro sofreu consideravelmente com esse colapso econômico que aconteceu no período de guerra bora para cá galera olha só dentro desse contexto aí a gente vai ver que o seguinte que a Alemanha foi se recuperando gradativamente e houve a ascensão de um cara chamado todo mundo podia ouvir falar dele sobre o título e foi extremamente um cara que pregava uma ideologia forte ou seja na busca da melhoria da Alemanha só que a gente vai ver que ele fez isso conseguiu recuperar economicamente a Alemanha e depois desenvolveu os maiores massacres mundiais que foi a segunda guerra mundial mas aqui a gente está chamando a atenção de Mussolini com fascismo Mussolini foi um cara idêntico ao Hitler mas só aqui na Itália total os italianos sentiam-se os prejudicados agora na primeira guerra como não conseguiam expandir seu território olha só galera na primeira guerra mundial a Alemanha expandiu depois ela houve um retrocesso do seu território e Mussolini surge como salvador da pátria no estado italiano porque dentro desse contexto de crise econômica a Itália é sempre prejudicada porque quando ela se envolveu na primeira guerra mundial ela não conseguiu expandir seu território ela foi bem dizendo no dia nesse sentido e surge Mussolini pregando assim como o Victor numa questão de um estado forte buscando reintegrar buscando ter uma força maior dentro do contexto do estado Benito Mussolini surgiu como um ícone de salvação italiano o mesmo criticado do governo e por não defender os menos favorecidos galera é o seguinte quem quer acender o poder que eu já venho falando isso para vocês vocês sabem jamais vai entrar em conflito com a massa porque a massa que elege a massa que coloca o líder no poder então Benito Mussolini um cara inteligente viu que o governo na época o presidente lá o primeiro-ministro italiano deixou de lado aquela massa que trabalha todos e foi lá e começou a insuflar e conseguiu com esse insuflamento ou seja manipular a massa se assenteu o poder os fascistas que eram uma ideia de Mussolini prometiu reintegrar o proletariado que seria o proletariado das classes mais baixas a parte acabando com a luta de classes as classes médias temerosas com a expansão dos ideais bolcheviques ou seja socialistas apoiavam a ideia de fascismo aí nesse contexto seguinte a Rússia trabalhava com o socialismo e a classe média e a classe média alta italiana não aprovava os ideais russos e ficou temeroso e apoiou o Mussolini que conseguiu se eleger e que conseguiu manipular e a gente vai ver na aulas que vem ah, mais aulas, desculpa, na aulas que vem o que foi o que o Mussolini fez nesse contexto, beleza? olha só galera, vai lá, eu me esqueci de colocar aqui, mas vai lá, dá uma olhada nos exercícios que tem na página da referida pagando 52 e 53 nesse capítulo, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima aula!